E você tá pra baixo, se sentindo mal, parece que tá faltando alguma coisa, se olha no espelho e não tá contente, sabe o que tá faltando? Você se amar. E pra você se amar, você precisa se cuidar. Se cuidar onde Estética Onodera tem preço bom, equipamentos, um pessoal altamente qualificado pra cuidar de você. E a gente já começa falando de limpeza de pele, porque você precisa fazer no mínimo uma vez por mês. R$ 25,00 a limpeza de pele da Estética Onodera e você ganha uma sessão de bronzeamento aqui do pessoal. O tratamento corporal não dá pra deixar pra depois, não dá pra vacilar. Você sabe quanto mais o tempo vai passando, pior fica. Então você precisa se cuidar. Tratamento corporal pra gordura localizada e flacidez a partir de R$ 9,90 a sessão. Bronzeamento artificial pra você já poder colocar aquela roupa decotada, aquela mini saia e tá com uma corzinha, né? Parar de ficar branca. Eu fiquei o ano inteiro trabalhando, tô branca, não fui à praia, não fui à piscina. Então aproveita que bronzeamento artificial a partir de R$ 4,90 a sessão, mas pra você pagar esse preço, um mínimo de 30 sessões. E a super promoção é o seguinte, do dia 17 a 24 de dezembro, tratamento corporal completo com 30 ou 40% de desconto. Não perca essa oportunidade, venha fazer a sua avaliação gratuita. Eles parcelam, aceitam o cartão Visa e o atendimento é o seguinte, de segunda a sexta, das 7h às 21h30, sábado das 8h às 17h. E domingo também, pra você que trabalha e não tem tempo, hein? Das 10h às 17h. Aonde você encontra estética ou nudeira? Tem na Climação, na Romuniz de Souza 1264, telefone 32778933. Você encontra também na Avenida Cotovia 350 em Moema, de onde eu estou falando, telefone 5425988. E lá no Tatuapé, pra você que mora na Zona Leste, com Eleonora Sintra, 257 Jardim Anália Franco, lá no Tatuapé, telefone 66716828. Você não pode perder essa oportunidade de ficar muito bonita e gastar muito pouco aqui na Estética Conodeira.